Oi meus amores, estamos de volta com mais um Cozinha Davi. Hoje eu vim trazer para vocês um bolo de churros, tá ok? Para esse bolo vamos precisar de 3 ovos inteiros, uma latinha de leite condensado, um copo americano de açúcar. Esse copo vai ser a base para todos os ingredientes, tá ok? Então eu vou usar um copo americano de açúcar, um de leite, um terço de óleo, você pode medir, 3 dedinhos de óleo, tá ok? E dois copos desse de farinha de trigo, tá? Uma colherzinha de sopa de canela e uma colher de fermento. Pessoal, para esse bolo nós não vamos esfarinhar a nossa assadeira, vamos untar só com margarina, bastante margarina, senão ele não vai soltar a forma, tá ok? Então ó, vamos começar pela nossa forma. Aqui ó, tá a forma, eu vou pegar a latinha de leite condensado e vou jogar no fundo da minha assadeira. Meu forno já está aquecido a 180 graus, tá ok? Esse bolo vai ficar mais ou menos de 30 a 40 minutos no forno, tá? Então vamos bater no liquidificador. Vou começar com os ovos, o óleo, o leite, O açúcar E a farinha de trigo Ó, então vamos bater no liquidificador. Ó, então vamos bater no liquidificador. Ó, então vamos bater no liquidificador. Vamos lá. Gente, é um bolo muito fácil de fazer, prático e bem rápido também. Agora aqui eu vou colocar uma fermento por último. Dá uma mexidinha de leve. Vou tirar aqui pra vocês dar uma olhada. Pessoal, se vocês estiverem gostando dos vídeos, não se esqueça de se inscrever quem não é inscrito. Deixe o seu joinha, tá bom? Compartilhe com os amigos, porque assim você vai estar ajudando a gente aqui no canal, tá ok? Olha essa massa que maravilha, tá vendo? Muito bonita. Ó, então recapitulando. Coloquei todos os meus ingredientes aqui, bati no liquidificador, coloquei na minha assadeira o meu leite condensado, tá? Então agora eu vou jogar essa mistura que eu bati aqui dentro dessa forma e vou levar pra assar. E volto com vocês com ele já assadinho, tá bom? Então bora lá. Gente, essa massa é muito bonita. Vamos lá. Olha essa maravilha, pessoal. Tá vendo? Agora eu vou levar pra assar e volto com vocês aqui um pouquinho, tá bom? Pessoal, estou de volta com essa maravilha aqui, ó. Bolo de churros que vocês tanto estavam esperando. Olha essa maravilha. Chega bem pertinho. Gente, olha esse creme. Muito lindo, né? Agora eu vou me escobar um de sabor. Olha isso. Gente, ele tá muito macio. Olha isso. Ele estraga. Olha. Olha essa maravilha. Tá vendo? Bem fofinho. Ó. Creme. Pessoal, essa aqui é mais uma receitinha do Cozinha da B. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, compartilhar com os amigos, tá bom? E se você não é inscrito, se inscreve no canal, tá bom? Fique com Deus. Até o próximo Cozinha da B. Olha só comigo. Tchau. 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 Obrigado.